Antes de ir para o Getsemane, Jesus e o Zelote sobem ao templo onde está falando o Iscariotes. Jesus está com Simão em Jerusalém. Passam pelo meio da multidão dos vendedores e dos burrinhos, que parece uma procissão pela rua. E enquanto o fazem, Jesus diz, Subamos ao templo, antes de irmos ao Getsemane, rezaremos ao Pai em sua casa. Só isto, mestre, só isto, não posso me deter. Amanhã bem cedo haverá o encontro à porta dos peixes. E se a multidão insistir, como poderei eu ficar livre de ir até lá? Quero ver os outros pastores. Eu os espalho, verdadeiros pastores pela Palestina, para que reúnam as ovelhas e o dono do rebanho seja conhecido, ao menos de nome, de modo que quando eu disser aquele nome, elas saibam que eu sou o dono do rebanho, e venham a mim para receber carícias. É doce ter um dono como tu. As ovelhas haverão de te amar. As ovelhas, mas não os bodes. Depois de termos visto Jonas, iremos a Nazaré e a Cafarnaum. Simão Pedro e os outros estão sofrendo de tanta ausência. Iremos torná-los felizes e fazer-nos felizes. Até o verão nos aconselha a isto. A noite foi feita para o repouso, e são muito poucos os que adiam o repouso ao conhecimento da verdade. O homem, ó, o homem, ele se esquece demais que tem uma alma e pensa, e se preocupa somente com a carne. O sol durante o dia é inclemente. Ele não nos deixa caminhar, e impede que se ensine nas praças e pelas ruas. Torna os espíritos sonolentos como os corpos, pois a tal ponto os cansa. E então, vamos ensinar aos meus discípulos, lá na doce Galiléia, de colinas verdes e de águas frescas. Já estiveste lá? Estive uma vez de passagem, em tempo de inverno, em uma das minhas peregrinações penosas, de um médico para outro. Gostei de lá. Ó, é bonita, sempre, no inverno, e mais ainda nas outras estações. Agora que é verão, tem noites tão angelicais. Sim, parece mesmo que tenham sido feitas para o voo dos anjos, de tão puras que são. O lago. O lago, dentro do seu círculo de montes, mais ou menos próximos, parece mesmo ter sido feito para falar de Deus às almas que procuram a Deus. É um pedaço do céu caído entre o verde e o firmamento não o abandona, mas nele vem espelhar-se com os seus astros e assim os multiplica, como que para apresentá-los ao Criador, espalhados sobre uma placa de safira. As oliveiras abaixam os seus ramos quase até às ondas e estão cheias de roxinóis. Eles também cantam o seu louvor ao Criador que os faz viver naquele lugar tão doce e plácido. E a minha Nazaré, toda estendida ao beijo do sol, toda branca e verde, sorridente entre os dois gigantes, que são o grande e o pequeno irmão, e o pedestal dos montes que sustentam o tabor, pedestal de doces declives, todos verdes, que erguem para o sol o seu Senhor. Muitas vezes coberto de neve, mas tão belo quando o sol ilumina o seu cume, que se torna então de um alabastro rosado, enquanto, do lado oposto, o carmelo se torna de lápis lazuli. Em certas horas em que o sol brilha muito e nas quais os veios dos mármores e das águas, dos bosques e dos prados, se mostram em suas diversas cores. É uma delicada ametista, ao raiar do sol ou um berilo azul celeste pela tarde, e se torna um bloco monolítico de sardônica. Quando a lua o mostra todo escuro por sobre o lácteo prateado de sua luz. E depois, lá embaixo ao sul, o tapete fértil e florido da planície de Esdrelon. E depois, e depois, ó Simão, lá está uma flor, uma flor que vive solitária, recendendo pureza e amor pelo seu Deus, e pelo seu filho. Lá está minha mãe. Tu a conhecerás, Simão, e me dirás se há alguma outra criatura semelhante a ela, até mesmo nas graças humanas, sobre esta terra. Ela é bonita, mas toda essa beleza é superada por aquilo que emana do seu interior. Se um bruto a despojasse de todas as suas vestes, a desfigurasse, e fizesse que ela saísse errante pelo mundo, ainda ela apareceria como rainha, e em vestes reais, porque sua santidade lhe serviria de manto e de esplendor. O mundo pode fazer-me todo o mal, mas tudo eu perdoarei ao mundo, porque para poder vir ao mundo e remi-lo, eu ative, a humilde e grande rainha do mundo, que o mundo ignora, mas por meio da qual ele recebeu o bem, e mais ainda o receberá através dos séculos. Eis-nos ao templo. Vamos observar a forma judaica do culto, mas, em verdade, eu te digo que a verdadeira casa de Deus, a arca santa, é o seu coração, ao qual serve de véu sua carne puríssima, e sobre a qual, como um bordado, estão as suas virtudes. Entraram e vão caminhando para o primeiro patamar, passam por um pórtico e se dirigem para um segundo patamar. Mestre, olha lá o Judas, no meio daquele ajuntamento de gente. Lá estão também os fariseus e os sinedritas. Eu vou escutar o que ele está dizendo. Tu me deixas? Vai. Eu te expirarei junto ao grande pórtico. Simão vai depressa e coloca-se de modo a poder ouvir, mas sem ser visto. Judas fala com grande convicção. E aqui há pessoas que todos vós conheceis e respeitais, que podem dizer quem eu era. Pois bem, eu vos digo que ele me mudou. O primeiro redimido sou eu. Muitos entre nós veneram o batista. Ele também o venera. Eu o chamo de o santo igual a Elias pela missão, mas ainda maior do que Elias. Ora, se o batista é assim, este que o batista chama o Cordeiro de Deus, e a respeito de cuja santidade jura tê-lo visto singir a coroa de fogo do Espírito de Deus, enquanto uma voz dos céus o proclamava, Filho dileto de Deus que deve ser ouvido, não pode ser senão o Messias. E ele o é. Eu vos juro, não sou um rústico nem um tolo. Ele o é. Eu pude ver isso em suas obras e pude ouvi-lo em suas palavras. E vos digo, é ele o Messias. O milagre está à sua disposição como um servo, à disposição do seu patrão. Doenças e desventuras caem como coisas mortas e surgem a alegria e a saúde e os corações mudam ainda mais do que os corpos. Vós podeis ver isto por mim. Não tendes doentes nem sofrimentos que pedem alívio? Se os tendes, vim de amanhã cedo até a porta dos peixes. Ele lá estará para fazer-vos felizes. no entanto, eis em seu nome vou dar aos pobres esta ajuda. E Judas distribui moedas a dois aleijados e a três cegos e por último obriga uma velhinha a aceitar as últimas moedas. Depois despede a multidão e fica com José de Arimateia, Nicodemos e outros três que eu não conheço. Ah, agora me sinto bem, exclama Judas. Não tenho mais nada e estou como ele quer. Na verdade não te reconheço mais. Pensava que fosse uma brincadeira, mas vejo que estás tomando as coisas a sério, exclama José. A sério sim, oh, eu sou o primeiro a não me reconhecer. Sou ainda um animal selvagem e imundo em relação a ele, mas já estou muito mudado. E não pertencerás mais ao templo? Pergunta um dos que desconheço. Oh, não, eu sou do Cristo. Quem dele se aproxima, a menos que seja uma víbora, não pode senão amá-lo e nada mais deseja senão a ele. Ele não virá mais aqui? Pergunta Nicodemos. Certamente virá, mas não agora. Eu gostaria de ouvi-lo. Ele já falou neste lugar, Nicodemos. Eu sei, mas eu estava com Gamaliel. Ouvi, mas não parei. Que disse Gamaliel, Nicodemos? Disse, é algum novo profeta. Não disse nada mais. E tu não lhe disseste aquilo que eu te disse, José? Tu és amigo dele. Eu disse, mas ele me respondeu, nós já temos o batista, e segundo as doutrinas dos escribas, pelo menos cem anos devem passar entre este e aquele, a fim de se fazer a preparação do povo para a vinda do rei. Eu acho que são necessários menos. Ele acrescentou, porque o tempo já se completou, e terminou dizendo, eu porém não posso admitir que o Messias se manifeste assim. Um dia pensei que começasse a manifestação messiânica, porque o seu primeiro esplendor era verdadeiramente um relâmpago no céu, mas depois fez-se um grande silêncio, e eu acho que me enganei. Experimenta falar disso outra vez, se Gamaliel estivesse conosco e vós com ele, eu não vou lhe aconselho, objeta um dos três desconhecidos. O cinédrio é poderoso, e Anás o dirige com astúcia e avidez. Se o teu Messias tiver amor à vida, eu o aconselho a permanecer obscuro, a não ser que ele se imponha pela força, mas nesse caso, aí está Roma. Se o cinédrio o ouvisse, se converteria ao Cristo. Ah, 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 riem os três desconhecidos e dizem, Judas, pensávamos que estivesses mudado, mas que ainda fosses inteligente, se é verdade o que dizes dele, como podes pensar que o cinédrio o siga? Vem, vem, José, é melhor para todos, Deus, Deus te proteja, Judas, estás precisando disso. E lá se vão, Judas fica sozinho com Nicodemos, Simão se afasta dali sem fazer barulho e vai ao encontro de Jesus. Mestre, eu me acuso por haver cometido o pecado de calúnia com a palavra e com meu coração. Aquele homem me desorienta, eu pensava que ele fosse quase um inimigo teu, mas eu o ouvi falar de ti de tal modo que poucos dentre nós o fazem, especialmente neste lugar, onde o ódio poderia suprimir primeiro o discípulo e depois o mestre. Eu ouvi dar dinheiro aos pobres e tentar convencer os cinedritas. Estás vendo, Simão? Eu estou contente que tu o tenhas visto num assim. Dirás isto também aos outros quando o acusarem. Bendigamos ao Senhor por esta alegria que me estás dando pela tua honestidade em dizeres eu pequei e pelo trabalho do discípulo que pensavas que era mal e não o é. Rezam por muito tempo e depois saem. Ele não te viu? Não. Tenho certeza disso. Não lhe digas nada. É uma alma muito doente. Um elogio seria como um alimento dado a alguém que está convalescendo de uma febre alta e com o estômago ainda enfraquecido. Faria que ele piorasse porque se enalteceria ao saber se notado. E onde entra o orgulho? eu ficarei calado. Para onde vamos? Vamos procurar o João. Numa hora de calor como esta, ele deve estar na casa do olival. Vão apressados, procurando alguma sombra, pelas estradas que parecem incendiadas pelo calor do sol. Superam o subúrbio poeirento, passam pela porta do grande muro, saem no campo cheio de uma luz ofuscante e deste nas oliveiras e depois das oliveiras chegam à casa. Na cozinha fresca e escura por causa da cortina colocada à porta está João. Cochila e Jesus o chama. João, és tu mestre? Eu te estava esperando hoje à tarde. eu vim antes. Como tens passado, João? Como uma ovelha que perdeu seu pastor, estive falando a todos de ti, porque falar de ti era para mim de certo modo ter te comigo. Falei a alguns parentes a conhecidos e a estranhos, também a anás, e a um aleijado, do qual com três denários me fiz amigo. Eles me haviam sido dados, e eu os dei a ele. Também a uma pobre mulher, da idade de minha mãe, que chora em uma roda de mulheres, na frente de uma porta. Eu lhe perguntei, por que choras? E ela me falou, o médico me disse, tua filha está tuberculosa, conforma-te, com as primeiras chuvas de outubro, ela morrerá. Ela é a única que eu tenho, é bonita, boa, e tem quinze anos. Devia ficar noiva na primavera, mas ao invés do baú para o enxoval, eu vou ter que lhe preparar um sepulcro. Eu disse a ela, eu conheço um médico que a pode curar, se tiveres fé, ninguém mais a pode curar. Três médicos a examinaram, cospe já sangue. Mas o meu, eu disse, não é um médico como os teus, ele não cura com remédios, mas com o seu poder, é o Messias. Então uma velhinha disse, ó, acredita Elisa, eu conheço um cego que recebeu a vista por meio dele, e a mãe então passou da desconfiança à esperança, e te está esperando, fiz bem, não fiz mais do que isto, fizeste bem, e à tarde iremos às casas dos teus amigos. Não viste mais o Judas? Não vi mestre, mas ele me manda alimentos e denários que eu dei aos pobres, e ele me mandou dizer que fizesse uso deles também, porque eram seus. É verdade, João, amanhã vamos para Galileia. Fico alegre com isto, mestre. Penso em Simão Pedro, quem sabe como ele te espera. Iremos passar também por Nazaré? Também. E lá faremos uma parada à espera de Pedro, André e de teu irmão Tiago. Ó, ficaremos na Galileia? Lá ficaremos por algum tempo. João se sente feliz e com essa sua felicidade tudo termina. Tchau. Tchau.